É o Senhor que cuida de você, eu jamais te esqueci Ele sabe de tudo que você tá passando E mandou te dizer que Ele está cuidando É verdade, hoje você tem a hora de que você metia É verdade, hoje eu desligo pra menos que você te passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí eu vou te contar Se hoje não andar a mão, eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você, eu só Levanta, tem muita gente que te ama Não chore, quem cuida de você, eu não ame Não chore, quem cuida de você, eu não ame